A Jéssica amanhã não estará connosco, estará impossibilitada de contribuir desportivamente connosco. A Francisca e a Telma estão ainda no seu processo de recuperação. Possivelmente já poderão ter alguns minutos, mas hoje ainda houve treino, agora tratamentos, mais de 24 horas e são sempre situações ainda que estão ali muito no limite. A Francisca já conseguiu estar no banco no último jogo. Até a Almeida não, mas em princípio, se tudo correr bem durante o dia 2, estarão as duas disponíveis para integrar as 23, mas também será uma decisão ainda só tomada ao final do dia, depois da reunião com a Unidade de Saúde e Performance. Com a Noruega este último foi onde criámos menos oportunidades, mas a verdade é que fomos sempre muito competitivos e por isso amanhã queremos voltar a esse registro. estamos a chegar à primeira divisão, estamos também a aprender com os erros que vamos fazendo, infelizmente também temos ao mínimo erro que temos cometido, que temos sido, temos sofrido depois com isso, mas também é parte do nosso crescimento. nós só chegámos onde chegámos porque jogámos muitas vezes com as melhores, nós só vamos continuar a ser melhores se continuámos a competir com as maiores e é isso que nós queremos, independentemente daquilo que se passará amanhã, Portugal é uma equipa que se quer afirmar nesta divisão e tudo iremos fazer amanhã para continuar e no futuro para jogar mais jogos desta dimensão. Não, não esperamos facilidade do outro lado, a França tem jogadoras muito competitivas, com muita qualidade, jogar nos melhores campeonatos e certamente que nos vão criar muitas dificuldades, não vão facilitar, mas nós também temos as nossas armas e com a nossa união que temos demonstrado ao longo destes tempos, certamente que as coisas vão correr bem para o nosso lado porque também merecemos.